Foi, conta pra gente, conta pros seguidores, o que foi que você fez com o seu Balfi Under Crazy? Aconteceu o seguinte, eu fui traída. Sim. Levei chifre, né? Há duas semanas atrás, aí descobri que tava sendo traída. Aí eu peguei um dinheiro do macho que tava lá em casa ainda, aí roubei o dinheiro dele e vim gastar no Rio de Janeiro. Com outros machos? Com outros machos, pra ele deixar de ser beixa. Ele botou um chifre em mim e eu dei prejuízo pra ele. Comi outras, roubei o dinheiro dele. E eu quero mais. Só não comi o macho que o dinheiro acabou. Mulher, e essas unhas, gente, as unhas dela fechando ainda, toda fechativa. Uma mulher linda, né? Eu me valorizei pros próximos. Tão mudando um animal preenche, não sei onde estão. Porque eu me valorizei pra ele, hein. Botou o chifre em mim e eu me valorizo mais pros outros. Maravilhosa. Tô voltando pra Natal. Empoderada. Meu Deus, mana. Tem medo não de apanhar quando chegar lá com uma surra desse macho? Eu tô com medo. Tô com medo e não tem só a patricinha. Dos relacionamentos, a garota, a mulher sou eu. A patricinha sou eu. Ando com minhas bolsas finas, muito bonita, muito... Entendeu? Ele, eu quero toda arregaçada mesmo. Traficante. Traficante. Dono da boca. Traficante. Se depilar demais. Bebe perigosa. Com certeza. Gente, diz que era coisa da cidade dela com bebê perigosa. Eu fiquei chocada. Eu quero o dono da boca, né? Funcionário não. Eu sou patrô. Bebe perigosa. Eu sou obrigada. Eita, mulher louca, loira. Olha a loira, gente. Pintei o cabelo pra ninguém me reconhecer no meio do caminho, porque eu roubei o dinheiro do maço. Ai, eu ia deixar a senhora coposinha, né, mana? Eu sou mais riquinho, cheio de mimimi, escola particular, não. Gosto marginal. Pode, ah, podem julgar. Gosto marginal. Esse macho muito filho de papai, não sabe fazer nada. Gosto marginal. Gente, tô aqui assistindo pro Google Play, hein? Uh! Carol, se salvou pro paredão. Gente, essa casa dela tá fazendo assim. Tá toda aquela senha na ovela. Deixa eu dar pausa aqui. Hoje é mais uma sexta-feira que eu tô dando bobeira por... Eu tô me acreditando nisso! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não! Bia do cão! Bia do cão! Gente, tanta palavra... Eu tô possessa, gente! Gente, tinha tanta gente! Tinha que ser com a Carol! Poderia ser até a Lumena, mas a Carol não! Mas foi quem foi? Ela que ganhou. Fia no cabrunco! Fia com ódio! Tô possessa, nervosa, nervosa! Eu não tinha tempo de invadir essa televisão de branco! Assim, ó! Rancadela! Me dê! Me dê! Que não valeu, não! Ódio, ódio! Tô cheio de ódio! Gente, eu não aceito! Eu não aceito! Eu não aceito! Tinha não sei quantas pessoas pra ganhar essa prova, né? Tinha não sei quantas pessoas, mas tem que ganhar a Carol com o carro! Gente! Olha! O alô todo e a Lumena todo e olha! Bicha de sorte da gota! Eita, bicha de sorte da gota! Fé na fé do cabrunco da conca, viu? Bicha, meu céu! A mulher ganhou! Que diz que ela é uma comandada com o negócio do ZT, né? Que diz que ela tem o negócio aí com o negócio do ZT, não sei como é que ela gosta do ZT, não sei como é! Isso aí foi bem a luz do ZT que disse, bota uma cabeça dela, vai no... Olha, foi pra Sara! Eu vi que tava no menino lá, no Arthur! Eu disse, só falta esse Arthur dizer assim que vai permanecer no lugar! Pulou pra Sara! Pulou pra Sara! Eu disse, ainda bem que vai ser Sara! Ah, cabruga! Parece que ela tem inveja dessa Sara, da Sara! Ela tá com inveja da Sara, que ela disse, eu vou querer o número da Sara! Ela disse, otimismo! Eu disse, filha da gota! Xinguei ela todinha aqui agora! Filha dos totô! Meu Deus, olha, se eu fosse a dona desse apartamento, eu ia quebrar um negócio aqui agora, um vidro de um negócio, um vidro... Eu ia me socar nessa estracelada aqui nesse... Ai, minhas costelas, minhas costelas, ui! Me lembro, eu até um jeito, arrependi isso aí, foi bem ela que me agorou! Olha a boquinha de toba! A boca de toba! É, batei no palma, a boquinha de toba! Só pode ter sido o ZT que deu o sinal pra ela! Não tem, gente, não tem! Cabe em mente, não dá pra aceitar, não dá pra aceitar, não dá! Eita, no instante, liga pra mim daí pra reclamar! Gente, tinha todo mundo! Todo mundo! Foi a cabronca! Eita, bicho de pula, me sorte do estopor, eu tô besta! Olha, mulher! Boninho, Boninho! Boninho, não, Boninho, não dá pra aceitar, não, Boninho! Por que tu botou otimismo, Boninho? Botava uma palavra velha besta, tipo amor! Que amor, ninguém queria amor, por um lugar de amor! Botava amor, amor! Sei lá! Vamos se botar assim, mulher, que a parte dela diz assim, eu quero amor! Demônio, ó! Demônio, demônio, cabronca! Tô nervosa! Mulher, o Brasil, todinho conspirando contra a mulher! Todinho! Meia dúzia ou outra que as fãs dela que ainda sobrou aí, uns fãs, arranca de fãs aí, uns 10 ou 20 fãs, uns 4 ou 5 perdidos, torcendo pra ela! E a nação brasileira todinha contra! A cabronca ganhou! Eita, bicho! O ZT abençoou ela, viu? Menina do céu, não é possível! Mulher, isso deve ser um negócio que eu não sei o que foi que ela fez, não! Ela fez uma maracutaia, um negócio aí que não tem, gente! Caralho, eu tô aqui, né, nervosa, ainda vou fazer 50 histórias só falando! Não tem condição, gente! Não tem, não tem, não tem, não tem nada! Não tem cabimento! Fica aí, cabelo, fica aí! Filho do cão, fica aí, vai! Tu pede na gota, por não te passar a máquina na estampa! O que eu tô nervosa já? Olha, gente, eu vou beber aqui uma água com sal, pra ver se eu acalmo meu coração, gente, que eu tô dando um negócio aqui já, eu tô dando aqui já uma coisa, eu vou beber aqui um gole de água com sal, um treco, que é pra eu não morrer, isso aqui é sal ou é açúcar? Sei lá, bota essa gota aqui, que é pra dar uma, pra ver se eu acalmo meu coração, que não tá bom, não, gente, é que eu não vou mentir, não! Tinha sido seguido até o momento que foi atacado aqui, as possibilidades do complexo da malha, no instante, que a lei é difícil... Pra ver se desce, moleque cabrão, casarado de sorte da duta, é capaz dela ir pra final, eu não duvido é nada, eu não duvido ela ir, por Deus, dessa racha ir pra final, ela vai estar na sinaleza, viu? Ela vai estar na final! Encancha aí, vai! Eu não duvido é nada, mas quero ser a maior pistoleira, bandoleira, piranha, da história de serrinha toda, se essa racha não ir pra final! Eu dou, olha, eu dou meu toma, meu rapaz, pra quem quiser, pra quem quiser, o Marcos, quem quiser, o linduza também, se ela não for pra final, a Carol, ela vai! Depois de hoje, eu tenho certeza, eu mudo o meu nome, se ela não ir pra final, a Carol? Ela vai linda, gente! Ela vai linda também, ela não vai não, ela vai pra final, linda não, ela vai na final, eu não duvido nada, eu não duvido nada, dela ir pra final, eu mudo o meu nome! Só não vou pra final, ela vai cantar, já vai tomar, eu tomei, na final, vai! Você vai me dizer! Eu já tô aqui, um tempo de me jogar assim, daqui de cima desse prédio, assim, ó, uuuh, senhor! Queria não me matar por ela, beijo no menino, menina, ela vai achar! A mulher tem sorte, viu, gente? Fia do estopor de sorte, viu? Já que é pra tombar, ela tombou! A música dela, Jesus e o Lúcio, viu? Ela tombou com nós tudo! Ela acabou com a nação toda do Brasil! Fia do cabrão! Gente, não vou me... Não tem como se conformar! Não tem, Boninho! Não tem, não tem, não tem! Olha, Boninho, eu vou me descer pro Isaac, eu vou aí, eu jogo um negócio nessa peste, viu? Eu dou um tiro de badog, eu dou um tiro de badog pra quebrar, olha, tranco! Deus me perdoe! Gente, sabe por que não tem como? porque tinha todo mundo, gente! Justo com cá! Com cá! Ah, com cá! Ah, com cá! Ah, cabrão com cá! Cabrão com cá ganhou! Tô em time de sair nessa rua, de estar nessa vida paulista, sinuca e assim, pelada, despida, tentada por dor, com o cu todo de fora! Foi combinado um diabo desse! Não é possível não! Quando o menino saiu do negócio lá, que preferiu sair, eu disse, graças a Deus que não vai ser de novo, só falta o quê? Ele ser de novo, líder! Só falta ser ele de novo! Às vezes já diz coisas, outras coisas, mas não sei, já foi uma pior! Ah, fala lá! Eu disse, seita, minha amiga é Sara, que a Carol vai querer outro nome! Ela foi no cão do nome, gente, não tem um pai, não engulo, não engulo, não engulo, não aceito, não aceito, não aceito! Ai, tem que aceitar, não aceito! Eu aceito se eu quiser essa cara!